Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o tabelamento dos juros que acabou com a possibilidade de empréstimo compulsório para aposentados do INSS. Vamos entender o que tem nessa história aqui e o absurdo anti-econômico que tem nisso daqui, mais uma vez mostrando aquilo que a gente fala. Tabelar a coisa, congelar preço de coisa, acaba a coisa, a coisa desaparece. Quer congelar o preço da carne? Ok, vai sumir a carne do supermercado. Quer congelar os juros, que é o preço do dinheiro emprestado? Vai sumir o dinheiro emprestado. Ninguém mais vai querer emprestar dinheiro. É o que está acontecendo exatamente nesse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Deu Rui em comprar moto com o consignado da vovó, Flávio Dino, Terror dos Rodízios e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a intenção é boa. Eu concordo, juros está caro pra caramba, é uma coisa muito cara, seria muito melhor se os juros fossem mais baratos. Mas a verdade é a seguinte, os juros estão ali, aquele preço está ali porque existe um mercado. Algumas pessoas querem pegar dinheiro emprestado, outras pessoas querem emprestar dinheiro e os dois lados têm que sair ganhando dessa história. A única forma desse mercado funcionar é se ele for um mercado livre, se as pessoas definirem como elas acharem melhor, qual é a taxa de juros, qual é o preço do dinheiro. Os juros, na verdade, são exatamente isso, é o preço do dinheiro no tempo. Você paga um pouco mais pra ter um dinheiro que você teria lá na frente, você vai ter esse dinheiro agora, antes, você vai ter mais tempo com esse dinheiro. E depois, quando você receber o dinheiro, você paga o seu empréstimo com os jurosinhos, que é o custo desse dinheiro. Então, assim, como qualquer preço, é o preço que está no mercado. Tem pessoa querendo, tem gente que tem dinheiro, né? Ficar com o dinheiro parado é ruim também, você quer emprestar, mas você quer ser remunerado por esse dinheiro que você empresta. E a pessoa que quer pegar emprestado também. É o mesmo caso de você comprar, sei lá, ovos no supermercado, comprar galinha ou comprar qualquer coisa. Quem quer comprar sempre quer comprar o mais barato possível. Quem quer vender sempre quer vender o mais caro possível. No final das contas, os dois chegam num acordo, que é justamente o preço do mercado, né? Se a pessoa estiver pedindo uns juros muito altos, o que vai acontecer? A pessoa que está pegando emprestado vai num banco concorrente, onde o juros é mais barato. Da mesma coisa, se alguém estiver vendendo, sei lá, ovos muito caros num supermercado, a pessoa vai comprar no supermercado do lado, que também está mais barato o preço. Então, a coisa tende a se equilibrar num ponto que é o ponto de equilíbrio. E, evidentemente, leva em consideração a oferta, demanda, vários fatores aí. O custo dos impostos embutidos nisso daí. O fato é, o governo do PT não gosta disso. Ele acha que os bancos estão ganhando muito dinheiro, não pode, juros estão muito altos. Exatamente o que eles querem fazer com os juros do Banco Central, que eles querem abaixar os juros da força, na canetada. Eles estão querendo fazer aqui uma boa vontade para o povo do Brasil. Vamos fazer uma boa vontade, vamos fixar os juros num valor mais baixo. Aí pegaram o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, parece que agora já está infestado de petista lá dentro, e decidiu que o patamar de juros máximo que havia era 2,14% ao mês, e taxou em 1,70% ao mês esse juro máximo. A ideia é o quê? Ajudar o pessoal aposentado que pega empréstimo. Olha que bom, o Lula preocupado com o povo, olha só, foi lá na canetada e diminuiu os juros. E aí, o que aconteceu? É lógico, isso daqui começa a não ter interesse para os bancos. O Globo aqui está elogiando ainda, falando, não, está vendo? Porque agora os bancos não vão ganhar mais tanto dinheiro com os aposentados e coisa e tal. É, não vão. Os bancos privados simplesmente não estão oferecendo mais o empréstimo consignado pelo INSS, porque simplesmente não vale a pena para eles. Eles têm outras maneiras de aplicar esse dinheiro, de emprestar esse dinheiro, que vão dar mais retorno para eles. Então, para que eles vão emprestar para o pessoal do consignado? Não é mesmo? E começou aqui com os bancos privados, né? Então, Itaú, Itaú, Bradesco, Santander e coisa e tal. No final das contas, todos os bancos decidiram fazer isso, né? A Febraban ressaltou que ela não se envolveu nisso daí. Foi uma decisão de cada banco particular. Ela não fez um cartel, porque isso aí podia ser entendido como um cartel, né? E depois, a própria Caixa Econômica e o Banco do Brasil também suspenderam o crédito consignado para aposentados, porque chegaram à conclusão de que não dá, simplesmente com o nível de imposto que você tem, o nível de problema que você tem, simplesmente não é factível isso daí. É o que eu falo. Juros. É um preço. É um preço como qualquer outro. Igual o preço da carne, preço da galinha, o preço de qualquer coisa. E você já sabe, o brasileiro já sabe, já aprendeu que congelamento de preço não funciona porque falta aquele bem. Se você congela o preço da carne, a carne falta. Por quê? Porque havia uma demanda grande para aquela carne. A oferta aqui, você forçou o preço aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Vai ter muito mais gente querendo comprar carne do que a gente querendo produzir a carne. Essa diferença na oferta da demanda é justamente a falta de carne que vai haver no mercado. Vai faltar carne. O crédito, os juros, é exatamente a mesma coisa. É o preço do empréstimo. Então, o juros, você congelou os juros, você vai ter falta de dinheiro para emprestar. Esse caso aqui parece que foi um caso até extremo porque eles baixaram tanto esses juros que no final das contas não ficou inviável emprestar dinheiro. Todo mundo teve que parar. Mas repara, mesmo que eles tivessem reduzido só um pouquinho, não tivessem reduzido tanto e coisa e tal, talvez num nível que ainda desse para fazer esse empréstimo, certamente haveria menos interesse dos bancos de fornecer esse tipo de empréstimo e acabaria menos gente sendo atendida por esse tipo de coisa. Mais uma vez, socialistas burros, esquerdistas, que não entendem porcaria nenhuma de economia, tentando dar piruada, achando que economia é o governo que manda nas coisas, que define os preços, que faz as coisas, e acaba fazendo merda, deixando as pessoas desassistidas. Porque agora, quem precisar de empréstimo consignado agora vai ter dificuldade. Pode ser que ainda tenham alguns bancos fazendo isso, mas certamente vão ser poucos bancos e vai ser difícil você conseguir esse tipo de coisa, muito mais do que era antes. Mais uma vez, governo prejudicando a população. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.